Como você foi parar aí? Eu tive um problema de família hoje de manhã. Mario. Nós temos que ir. Eu vou te dar duas opções. Olá? Primeira, você me fala quem te mandou. Se ela estiver onde eles disseram que está, livre-se dela. Segunda, você não fala. E eu te desolvo naquele silo para os ratos te comerem. Tenho uma terceira. Eu te conto a verdade. Vir até aqui não foi ideia minha. Isso aqui é o esconderijo do governo dos Estados Unidos. Ela só estava no lugar errado e na hora errada. O irmão dela entregou o cartel local para a patrulha da fronteira. Esse lugar é cheio de surpresas. Ela salvou a vida dela. Eu vou te levar para casa. Por que ela precisa daquela arma? Eles vão te ajudar. Você está bem? Você tem que se acalmar. Você tem coragem, Lili. Isso eu admito. Quanto menos olhar, melhor. É meio tarde para isso, não? Eu sou eu. Eu te острos. Isso eu gosto. Eu não sei. Isso eu aconteceu. Então...